Se você está assistindo esse vídeo é porque com certeza você não consegue passear com seu cachorro ou toda vez que sai ele fica te puxando, tá certo? Eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil para que pessoas comuns, assim como você, consigam resultados extraordinários. Aqui embaixo tem um botão e qualquer coisa que você fizer agora, a não ser clicar nesse botão, percebe que não é uma atitude correta? Sabe que você vai estar adiando ainda mais esses medos do seu cão? Agora, clica nele, começa a sua transformação e a gente se vê na primeira aula.